Música Falando também no quarto passo do ângulo da direção, velocidade da torção da direção, essas direções são elétricas hoje em dia, então a gente tem que ter um sensor de movimento e esse sensor de ângulo, a velocidade angular, a torção e isso é feito um ajuste básico. Então quando a gente faz um alinhamento, vai trabalhar com geometria de roda, por exemplo, você tem que fazer um ajuste básico, depois que você acertou a roda, de informar para o volante do carro e informar para o modo de eletrônica central que o carro está alinhado, então que está um ângulo zero da direção quando ela está o carro, o veículo apontado para frente. Então você tem que fazer todo esse ajuste de geometria para depois fazer o ângulo de direção. Então a gente faz um ajuste básico que é a autoadaptação. É muito importante para que o volante depois não fique puxando e até em carros que têm novos sistemas de LDW, assistente de faixa, ele não vai fazendo a correção todo o tempo. Além dos ajustes básicos, eu posso precisar substituir algum componente do carro. Farol, então eu tenho que botar às vezes num carro, num carro alemão, na Mercedes, por exemplo, um SCN, uma codificação para apresentar essa peça para o carro. Então, na verdade, eu estou fazendo, além de um ajuste básico, eu posso ter que fazer uma apresentação do componente. E isso, toda essa parte de multiplexagem de sistemas, eu faço ajustes e calibrações. A gente vai falar nos próximos vídeos também e como é que toda essa eletrônica se encaixa. E aí 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 E aí